Mercado Agrícola O estado de Minas Gerais, ainda que tenha reduzido a produção nos últimos anos, segundo a Conab, produzirá um em cada quatro sacos de feijão carioca. Dos 1,77 milhões de toneladas, 455 mil toneladas de feijão carioca são produzidas aqui em Minas Gerais. E observamos facilmente que praticamente todos os dias há negócios reportados aqui em Minas Gerais. Daí, cada vez mais optamos em destacar vendas base Minas Gerais para que o produtor tenha noção do nível de preço para o Brasil a partir dessa região produtora, apesar de que não tem, até hoje, uma Câmara Técnica do Feijão para atuar, como elo entre os produtores e o poder público, afirmou o Instituto Brasileiro de Feijão e Pouces, IBRAF. O consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, disse que as cotações do feijão não conseguem decolar, pois o varejo ainda realiza muitas promoções. Os produtores pedem mais pelo produto, mas poucos negócios são reportados. O mercado do feijão segue a conta gotas, o pessoal de olho aí na colheita que segue pontual, principalmente aí no estado de São Paulo, que tem colheita nesse momento, e cotações tentando uma pequena reação, mas não conseguindo decolar ainda, porque o varejo mantém grandes promoções. Feijão preto aí abaixo de R$ 5,00 o pacote de 1 kg, feijão carioca abaixo de R$ 7,00 a gôndola. Com isso vai limitando aí o fôlego do feijão carioca. Feijão carioca na faixa de R$ 270,00 ao nível do padrão 7,00, R$ 310,00 no fazão 8,00, o carioca R$ 8,5,00, R$ 315,00, a nível de empacotador de São Paulo. Quando a gente passa para o feijão R$ 9,00, R$ 9,5,00, nós vamos aí a R$ 320,00, R$ 330,00. Vendedores querendo R$ 350,00 no feijão nobre, mas ainda poucos negócios sendo comentados. A colheita deve andar pontual, temos pouca oferta de feijão nesta primeira safra, porque houve uma queda grande da área plantada. E oferta de feijão aí provavelmente no final de novembro e dezembro, onde que deve ter uma oferta maior aí com a colheita do Paraná e Santa Catarina também aparecendo. O mercado segue na calmaria também no preto, de R$ 180,00 a R$ 220,00, não tem mudado muita coisa. Esse é o quadro do mercado do feijão nesse momento. Calmaria nos mercados, esse é o quadro aí. Mas a demanda deve fluir bem, porque o feijão está barato na gônula. Abaixo de R$ 5,00 no preto nas promoções e abaixo de R$ 7,00 nas promoções do carioca. Esse é o mercado do feijão no momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem facinho. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Gostou do nosso conteúdo? Então compartilhe. Mande para os seus amigos nas redes sociais, grupos de WhatsApp, listas de transmissão. Publica no seu Facebook, no Instagram. Manda para todo mundo. Usa aí o Telegram também, o Twitter. E assim você vai ajudar a gente a chegar a mais pessoas em vários lugares do Brasil. E você se torna um importante apoiador do Paracato Rural. Por isso, desde já, eu agradeço a sua atenção e o seu empenho em compartilhar esse conteúdo aí para a gente. Tá bom? Muito obrigado também para você que nos acompanha pela TV Milagro, quem nos acompanha pela Rádio Boa Vista FM de forma online e ainda quem nos acompanha também pelo youtube.com.br Você pode se inscrever, marcar o sininho. Instagram, arroba Paracatu Rural. Segue a gente aí no Facebook, facebook.com.br Nós também estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud e diversos aplicativos de podcast. São mais de 11 aplicativos. É só você pesquisar aí. Um abraço aí aos nossos amigos da Cocari. Lembre-se, hein? Curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Vai lá no YouTube, comenta, deixa lá o seu nome. A gente vai mandar em breve aí abraço para vocês, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Para minha esposa Paula, beijo, te amo, Paula. Até o próximo encontro, hein, gente? E lembre-se, hein? Aquele que está acima de tudo e todos, o nosso Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural